Hora de Viva Badsen aqui no programa e quando a gente fala em Viva Badsen, a gente pensa naquela casa assim com cara de lar, né? O espaço de cura, né? Como a gente criou isso, sabia? A casa como espaço de cura. Ah, que lindo, Vi, assim que eu concordo com isso. É porque a minha vida é a minha casa. É sua cara isso também, espaço de cura. É, mas um espaço de cura eficiente, a gente tem que ter a presença com a personal organizer. E se for a Gabi Correia, melhor ainda, porque a Gabi é referência aqui no Rio Grande do Sul, quando se fala em organização. E hoje nós estamos em dormitório, não é a Gabi? E não são todas as pessoas que têm a possibilidade de ter um espaço para clover. Exato. Mas esse, por exemplo, aqui está muito bem planejado, porque não tem um espaço para clover. Não tem um quarto, sem nada, vamos fazer. É, vamos fazer nada, né? Sem querer fazer propaganda, mas o Chá falando foi muito bem pensado. Porque não tem um espaço para clover, mas eles aproveitaram muito bem o espaço, pensando em fazer o armário. E aproveitaram aquilo tudo da cama também. Porque eu achei muito inteligente, porque a gente tem muita coisa para guardar. Tem sapato, tem bolsa, tem cinto, tem acessório, tem bijus, tem óculos. Então, a gente tem que... Não, e a gente tem que visualizar isso, não é? Exato. O que a gente não vê, a gente não vai usar mesmo. A gente sabe que se deixar a caixa fechada e tapada, na correria do dia a dia, a gente não usa. Então, o ideal é, pode até colocar em divisórias, umas transparentes que a gente enxergue. Pois é, esse é o trabalho, a mágica que uma personal organizer faz dentro de um guarda-roupa, não é? De a gente enxergar tudo, ficar tudo acomodadinho. O ideal, que a gente gosta mesmo da organização, é que fique tudo tão organizado que a gente não perca tempo procurando um aluno. Então, a gente gosta de organizar, por exemplo, as roupas por pôr, né? Então, assim, se eu quero me vestir de preto, que eu estou quase sempre de preto, eu já começo organizando por preto, vou clareando, clareando até chegar no branco, né? Nas gavetas também, é bacana a gente já comprar com divisórias. E aqui na loja, eu conversei antes com o aluno, eles fazem, se o cliente quiser, eles já fazem as divisórias dentro da gaveta. Porque tu imagina, essa gaveta cheia de cueca, calcinha e meia, vai virar uma bagunça. E a pessoa fica procurando, cadê aquela, cadê aquela? Não, isso já tem as divisórias, já fica bem organizado, né? Dentro da gaveta. Então, esses truques, assim, que a gente pode conversar na loja, antes de comprar o móvel, o como gostaria, facilita muito na hora de se vestir no dia a dia, né? Toda vida. E até no briefing do cliente, entender se é um estilo mais minimalista, que tem poucas peças de roupa, se é uma pessoa que gosta mais de novidade, de moda, de sapato, isso é fundamental, né? Eu acho importante perguntar para o cliente, né? Sabe, essa organização, ela até auxilia na conservação de bolsa, de roupa, de óculos, de vegetalias, né? Tudo, 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 tudo. Por exemplo, o colar, eu recomendo sempre uns ganchinhos. Sim. Naquele canto, eu gostei, que a Lua abriu antes. Que daria para comprar. Ali, como está hoje, eu colocaria a bolsa, sabe? Do jeito que está. Eu guardaria a bolsa nessas prateleiras, já olhando assim. Quando a Lua abriu, eu já imagino. Eu já imagino que eu fico guardada. Então, eu já imaginei bolsa ali. Mas, se não tivesse prateleira, ou até uma porta, a gente pode colocar ganchinhos e pendurar os colares. Eu aposto que tem gente lá do outro lado, Gabi, que está pensando assim, ah, mas eu sei organizar. É muito diferente, gente, a Gabi, que o dia a dia dela é esse. Então, tudo que tu enxerga, tu já organiza. Ah, eu já imagino, eu já. Mentamente, não. E eu quero agradecer, Gabi, a tua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. E Lua, semana que vem a gente se vê. Semana que vem a gente se vê. Obrigada, viu, Gabi. Eu que agradeço. Nossa amiga de... De anos. Eu não vou nem falar com você. Eu não vou falar. Organizando aqui como as pessoas. Obrigada.